Meu nome é Eliane Café, eu estou falando do Brasil e a minha pergunta agora é é possível a gente imaginar uma ação que fizesse com que as pessoas tomassem consciência do tsunami consumista que se apossou dos nossos corpos e que estão levando a gente à destruição? Aí o que me vem seria o seguinte, se tivesse possibilidade de tornar visível o trajeto de cada coisinha que a gente tem dentro de casa. O trajeto, por exemplo, do leite que você tem dentro da geladeira, como que esse leite chegou na sua geladeira? O rímel que você passa no olho, o batom que você passa na boca, o assoalho que você tem na casa, os tapetes, a sua roupa que chegou no guarda-roupa, o trajeto desde a fabricação até a hora que ele chega em você, se tornasse visível isso. Eu acho que ia ser algo que poderia ajudar a trazer um pouco de luz sobre tudo que está envolvido, em cada coisinha dessa.